O item 22, processo 48.500, 49.89, 2012 e 68. Pedido de reconsideração interposto pela empresa Rio Grande Energia S.A. em face do despacho 1631 de 2013, que aprovou a base de remuneração para o terceiro ciclo de revisão tarifária da distribuidora. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Antes de ler o voto, estou aqui com a tabela na minha frente, com os números interessantes, não tem nada a ver com o meu voto, mas tem a ver com o anel. É um relatório do Banco Mundial que acabei de receber. Eu já ouvi falar muito sobre ele, sobre a facilidade para fazer negócio no Brasil. De 189 países, o Brasil está em 123. Portanto, lá atrás. Mas no que diz respeito ao setor, eu acho que eu sou muito crítico. Nós estamos em 14º lugar na frente de diversos países. Mas se for olhar no detalhe, ainda tem muito para melhorar. Então isso é bom, isso está disponível na internet. Aqui tem um dado no Brasil, 58 dias em média para ter acesso à energia elétrica. Entre a data que pede e a data que recebe. Tem detalhe cada empresa, quanto tempo gasta para cada uma. Pesquisa bem ampla. A Alemanha, que é o primeiro do ranking, são 17 dias. No Brasil, o custo para solicitar uma ligação médio, incluído o consumidor residencial, corresponde a 34,4% da renda per capita. A renda per capita no Brasil, acho que está em torno de 14 mil reais. É elevado. O Japão é zero. Não custa nada. Mas é uma boa notícia, né? Especialmente para mim, que acho que a gente ainda está longe. Parece que eu não estou, sou mais rigoroso do que eu deveria ser. Mas, aliás, os jornais nossos divulgaram muito esses relatórios, bem recente. Mas não diz esse lado positivo. De tudo é o que o Brasil é o melhor no ranking, é isso. Foi um professor que mandou para mim e fez esse alerta, até parabenizando a gente, para o colega meu da Universidade. Eu não tinha prestado atenção. Em 21 de 5 de 2003, a SFF emitiu nota técnica no CEM 96, na qual calculou os valores da base de remuneração regulatória da RGE para o terceiro ciclo de um tarifário. Com base nos valores calculados, a SFF emitiu despacho, 1.631 de 22 de 5, dando publicidade aos valores. Em 29 de 5, tempestivamente, a distribuidora apresentou recursos contra o referido despacho. Em 11 de 6, a SFF emitiu nota técnica, que complementou a nota técnica anterior, já considerando parcialmente as relegações, considerando recursos da RGE, o que alterou os valores da base de remuneração. Esses valores alterados já foram utilizados na revisão tarifária da distribuidora, que foi aprovado em 18 de 6 de 2013. Em 24 de 6, o processo foi amendo distribuído, por conexão, porque eu fui o relator lá da própria revisão. Esse é o tipo daquele despacho que a SFF emitiu, um pouco em cima do processo de revisão, e agora que nós estamos julgando o recurso da empresa. Minha assessoria solicitou informações complementares da SFF, recebidas em 21 de 11 de 2013, por e-mail, anexada ao processo. É o relatório, antes da procuradoria se pronunciar, a empresa solicitou antes que eu retirasse o processo de pauta, porque descobriu um outro erro, e gostaria de acrescentar esse novo pedido para ser aqui analisado. Primeiro, seria um novo pedido, portanto, não tenha sido objado do recurso anterior, não resolveria antes de eu sair, porque a SFF precisaria de mais tempo, e além disso, tem um outro recurso contra a revisão como um todo. Aí, se de fato há esse erro, ele pode ser tratado nesse outro recurso, ou se for um erro material, como a empresa diz, isso pode ser tratado como financeiro, portanto, não tem prejuízo em a gente resolver isso agora. É o relatório. Procuradoria. A questão aqui do pedido de reconsideração quanto ao ato que aprovou a base de remuneração, é matéria essencialmente técnica, não tem o conteúdo jurídico aprofundado, mas a matéria foi examinada pela procuradoria, sob a sexo de legalidade, e entende que a minuta de resolução está em condição de ser deliberada. Em seu recurso, a RGE apresentou basicamente quatro pleitos que apresenta a seguir, já com a manifestação da SFF. Primeiro se refere à atualização e depreciação entre 4 de 2013 e 12 de 2013 da base blindada do primeiro ciclo. Durante a fiscalização dos ativos, a SFF identificou que a base blindada do primeiro ciclo, quando foi entregue no segundo, teve depreciação e atualização calculada de forma equivocada pela RGE, pedindo um recurso a que o equívoco não fosse considerado como uma não conformidade, o que foi aceito pela SFF, sem prejuízo da juíza. Segundo a área, se tratou de um erro conceitual cometido pela maioria das empresas no primeiro ciclo. Segundo o pleito, se refere às sobras físicas excluídas da base incremental, por carência de comprovação. A SFF havia identificado bens no laudo de avaliação, sem os devidos registros contábeis, sobras físicas. A RGE contestou a exclusão de uma parcela desses bens, cuja comprovação não foi aceita pela SFF, pedindo que fosse considerada a documentação enviada a notas fiscais. A SFF não acatou o evocativo, informando que os testes quantitativos executados durante a fiscalização, mostraram que não havia como estas sobras serem do período incremental, além do que a documentação foi apresentada intempestivamente. Outro ponto contestado foi expulgo pela SFF de valores relativos a serviços de terceiros, sem a devida descrição do relatório da distribuidora. A RGE esclareceu que se tratou de um problema da extração dos dados do sistema que registra o lançamento dos projetos, e que tal problema foi resolvido ainda durante a fiscalização. Após analisar as descrições desse lançamento, a SFF reconsiderou sua posição. Uma parcela dos lançamentos considerados era de obras utilizadas nos custos adicionais da rede de distribuição, foi gerada um acréscimo de 3 pontos percentuais na parcela CRD de 73,76% para 76,76%. O último ponto do recurso se refere à alegação da RGE de duplicidade de desconto do índice de aproveitamento, pouco mais de R$ 5,1 milhões, no cálculo da base de remuneração bruta. A alegação foi acatada pela SFF. De fato, existia isso. Como mencionado no relatório, a SFF recalculou os valores da BRR e já aplicou no processo de revisão do telefone. Enquanto o despacho de 1631 declarou o valor da base de remuneração bruta, mais de R$ 2,6 bilhões, e a alíquota, mais de R$ 1,5 bilhão, e a taxa de depreciação de 3,55% ao ano, os valores usados na revisão já foram mais de R$ 2,6 bilhões para a base bruta e mais de R$ 1,551 bilhão para a base líquida, portanto, valores maiores do que o do despacho anterior. Segundo a SFF, as alterações já contempladas na BRR do terceiro ciclo englobam apenas o ajuste relativo ao custo adicional da rede. O ajuste relativo ao índice de aproveitamento será considerado na base de remuneração sem momento oportuno, sendo um acréscimo, que eu já falei antes, de mais de R$ 5 milhões na base bruta e de pouco mais de R$ 184 mil na cota de reintegração regulatória, com os outros valores se mantendo constantes. Então, a modificação decorrente do recurso é pequena, pois parte dela já foi feita antes. Disposto que a coisa do processo, voto por Conhecer e no mérito de aprovimento parcial o pedido de reconsideração e depois pela RGE, conto despacho de 1.600. E tem parcial o provimento, né? 1.631.2013, emitido pela SFF, que declarou o valor da BRR e da Rio Grande Energia S.A. Declarar os valores da base de remuneração do funcionário, já utilizado no terceiro ciclo de revisão, conforme listado a seguir. Base de remuneração bruta, mais de R$ 2,6 bilhões, a líquida, mais de R$ 1,551 bilhão, a taxa de depreciação, R$ 3,55% ao ano, cota anual de depreciação média, quase R$ 93 milhões. Determinar que uma crescima de pouco mais de R$ 5,1 bilhões na BRR bruta e de pouco mais de R$ 184 mil na cota de reintegração regulatória, preço de R$ 19,6 bilhão de 2013, relativo à correção da duplicidade do desconto no início de aproveitamento, seja considerado na base de remuneração em processos tarifários futuros da concessionária. Eu voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator, proclama que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito da aprovimento parcial ao pedido de reconciliação interposto pela RGE, contra o despacho 1631 de 22 de maio de 2013, emitido pela SFF, que declarou o valor da base de remuneração da RGE nos termos do voto do relator. Próximo item.